Não trago no beco ela desce, se bafora ela lança ela dança No baile ela investiga os moleque, que só pensa em foder nas piranhas Não trago no beco ela desce, se bafora ela lança ela dança No baile ela investiga os moleque, que só pensa em foder nas piranhas Quando fica loucona de bala, é aí que a piranha se acaba Ela desce e desvisa, ela sobe e me pina, ela quica por cima da vara Não trago no beco ela desce, se bafora ela lança ela dança Do baile a vestir com os moleque que só pensa em foder nas piranha Da prago no beco ela desce, pra fora ela lança ela dança Do baile a vestir com os moleque que só pensa em foder nas piranha Abre as perna na piroca, delicadamente vai Fode cabocita até meu pau ficar doente Abre as perna na piroca, delicadamente vai Fode cabocita até meu pau ficar doente Abre as perna na piroca, delicadamente vai Fode cabocita até meu pau ficar doente Esse é meu mano DJ Young, mais uma exclusiva que ele gosta Dá atenção no Soul, só tampou a caralhada No pique da Frozen, a mulher se amarra, ae em brasa a mulher Do baile a vestir com os moleque que só pensa em foder nas piranha Da prago no beco ela desce, pra fora ela lança ela dança Do baile a vestir com os moleque que só pensa em foder nas piranha Quando fica loucona de bala, é ai que a piranha se acaba Ela desce e desvisa, ela sobe e me pina, ela quica por cima da vara Do baile a vestir com os moleque que só pensa em foder nas piranha Da prago no beco ela desce, pra fora ela lança ela dança Do baile a vestir com os moleque que só pensa em foder nas piranha Abre as perna na piroca, delicadamente vai Fode cabocita até meu pau ficar doente Ela toca a gelequinha, delicadamente Abre as perna na piroca, delicadamente vai Fode cabocita até meu pau ficar doente Ela toca a gelequinha, delicadamente Abre as perna na piroca, abrazado no perro Naquele pique da zarabia Esse é o meu mano DJ Yang Só pra encada Tá maluco? Menor tá brabo E aí DJ Yang Ó Essa é a hora hein Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado E aí Obrigado.